Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Hoje eu estava a refletir um pouco sobre a vida, sobre as situações que me aconteceram. Uma das coisas que eu percebi em termos, por exemplo, dos meus relacionamentos, eu gostava de partilhar e trazer este tópico aqui porque realmente sinto de ser importante. Durante a minha vida sempre fui uma pessoa que aconselhou muitas pessoas sobre como é que poderiam agir nos seus relacionamentos. Tanto antes de começar a ler cartas, ou mesmo a ter canalizações de energia, eu já era uma pessoa que tinha uma tendência muito grande a dar conselhos. Porque muitas vezes as pessoas recorriam a mim por de alguma forma que sentiam-se confortáveis para expor determinadas situações com as quais que se embrunhavam ou que sentiam que não eram tão aceitos pela sociedade. Isto porquê? Porque eu também sempre fui uma pessoa que não julgava isto, porque eu tive relacionamentos. Os meus relacionamentos eram muito fugazes e eram muito... Não eram duradouros. E eu sempre achei... Eu achava que isso era um problema meu. Que era um problema de... Mas na realidade eu não me conseguia enquadrar. Eu não conseguia encaixar em determinados padrões de relacionamento. E também tinha uma péssima escolha. Porque a minha pontaria era péssima. Tipo, acabava por me envolver com homens casados que no primeiro encontro, não se um nome dizia ou nada, não é? E depois quando nós nos envolvíamos fisicamente, acabava-me por revelar que eram casados. E eu criava uma ligação, ou seja, porque era uma pessoa extremamente carente de afeto e de carinho, de amor e de atenção. Mais tarde, como tomei consciência disso, eu tinha uma carência de afeto enorme. Talvez pelo fato de eu ter crescido numa família que não expressava muito afeto, que não expressava muito, não havia abraços. Beijo. Minha mãe ainda tinha este tipo de afeto. Só que era tão dúbio, porque um momento ela abraçava-me e beijava-me. E o outro, ela transformava-se numa pessoa que eu não conseguia reconhecer e que era muito agressiva. batia-me e fazia realmente, insultava-me. E às vezes eu nem conseguia perceber o motivo. Mais tarde eu ia perceber porque a minha mãe estava sob o efeito de uma grande, enorme maldição, uma magia negra enviada para a minha avó. e que criou-me mais tarde pela espiritualidade numa fase extremamente difícil da minha vida. Eu sou muito emotiva de me acharar. Vocês vão ver exatamente como eu sou. Eu sempre tinha necessidade de fazer este vídeo porque eu tenho consciência que muitas pessoas ouvem para mim como como um exemplo a seguir. Como alguém que de alguma forma as inspira. Isso para mim é uma grande honra, um grande privilégio. Mas às vezes sinto que as pessoas vêm como se eu tivesse um testal, como se eu não fizesse, ou seja, como se eu não tivesse experiências semelhantes a elas só pelo simples fato de eu escolher ser uma pessoa mais alegre no meu dia-a-dia, ser uma pessoa mais extrovertida e não tanto demonstrar um lado mais fredor, um lado mais doloroso. As feridas que eu que eu tenho dentro de mim então eu precisava de trazer esta algumas das minhas experiências para vocês perceberem que eu não sou uma pessoa que que está num testal e que escolhe ser feliz porque não tem nada de de infeliz, não é? Ou seja, não tem experiências realmente difíceis. Eu tive experiências realmente difíceis eu tive experiências que foram extremamente dolorosas desde a minha infância em que fui violada por um vizinho que sempre chegava para mim e aparentemente tratavam-me bem mas assim que pôde, aproveitou-se a minha da minha inocência para me fazer mal porque eu era uma criança que eu realmente gostava de ver as pessoas unidas eu estava de ver as pessoas felizes porque eu acreditava que o mundo ideal seria este em que as pessoas realmente se amassem umas às outras se respeitassem umas às outras se colaborassem umas com as outras porque nós somos seres humanos e os humanos foram feitos para isso os humanos foram feitos para serem unidos essa é pelo menos era a minha perspectiva mas com o tempo eu comecei a perceber que não era bem assim e que as pessoas têm um prazer em em magoar os outros têm um prazer em em vê-los sofrer e eu perguntava mas porquê o que é que se passa porque é que as pessoas tipo fazem as pessoas com as outras porque é que as pessoas estão constantemente a falar mal umas das outras porque é que as pessoas constantemente estão a tentar abafar o brilho umas das outras porque é que as pessoas não se dão bem porque é que as pessoas simplesmente não se dão bem porque as pessoas não se dão bem estas são as minhas questões não era viúda e eu sei que o aceito de ouro foi despertado a espiritualidade uma das coisas que aconteceu foi realmente isso foi a questão de porque é que as pessoas realmente são assim e porque é que as pessoas agem desta forma eu não tive os melhores exemplos em casa efetivamente não tive houve alguns exemplos foram extremamente bons nomeadamente minha avó sempre me assinou e a mãe também a cumprir os meus compromissos a pagar as contas a horas a não deixar de faltar comida em casa que é uma das coisas foi um dos pilares minha avó demonstrava amor através de não faltar comida em casa assim não é que depois acabou por reproduzir também esse padrão ou pelo menos ter toda a melhor forma possível mas depois havia o lado agressivo o lado insensível de não saber não ter a maturidade emocional para saber se colocar de um lado do outro minha avó não tinha essa maturidade emocional minha mãe também não teve e foi o ciclo eu vou trabalhar o tio o tio também não então todo o meu no ambiente familiar tinha este padrão de desagradecer sensibilidade em relação aos teatros e desolheiros e eu achei assim bem passar o tempo se calhar eu tenho que tornar-me só mais assim eu não estou correta em tipo ser como eu sou tipo se as pessoas não se dão bem porque eu também mas sempre que eu fazia algo mal algo de errado algo que ia contra os meus valores eu sentia-me mal sentia-me muito culpada não é sentia-me sentia-me horrível e eu fiz eu fiz a minha avó eu era muito ficativa quando era viúda e eu fazia bal e eu esperava bem certo para fazer bal também e o mal que eu fazia era tipo sei lá tirava meiras a cartar era tipo dinheiro era tipo a cena que mais e eu tinha duas vozinhas eu tinha duas vozinhas como se fosse o diabinho que aparecem nos enganado como se fosse o diabinho e o anjinho a dizer não faças isso não vais tirar a minha outra e depois vinha o diabinho faz não sei o que não sei e eu falava assim ok o que eu vou fazer vou tirar estás a ver era esta a minha ideia então faz isso faz isso lembra-me minha avó acordar a gritar comigo eu acordava porque eu me avó à minha porta a gritar comigo para acordar lembra-me de eu estar tranquila a fazer qualquer coisa eu gostaria eu adorava estar sozinha por causa de eu ter o stress eu sentia que cada vez que a minha avó aparecia era stress e ela começava pronto a implicar com qualquer coisa e eu ficava transtornada dela era a única pessoa que me trela no sério ao ponto de eu gritar de eu ficar com raiva mesmo ao for da pele só que na altura eu percebia porque é que isso acontecia eu percebia que na realidade ela fazia isso porque ela tinha que se alimentar essa energia porque uma pessoa que pratica magia negra e uma pessoa que tem impacto com o demónio precisa dessa energia precisa de se alimentar do drama da raiva da tristeza e a tal fazia exatamente o mesmo homem a minha mãe fazia porque nós vimos um tempo na mesma casa depois a minha mãe saiu e eu acabei por sair de lá após uma discussão é que a minha mãe me disse já mesmo mais minha fibra e já não era a primeira vez que ela fazia isso só que eu eu sentia as coisas de uma forma muito forte e acabei de poder sair e disse aquela nossa filha até ela voltar para a minha rua e fui e apareceu aqui as coisas e disse que então voltaram para casa de bem e se ela não aceitar sai eu ia-me embora e viver a rua era porque estava por vez com isso eu sabia que era difícil mas eu sempre fui uma pessoa de ideias fixas desse aspecto e então durante todos estes contretepos estas situações em que durante o tempo que eu estive a viver com a minha mãe só com a minha mãe e uma padraste na altura uma padraste e depois até deixei também minha irmã mais nova a primeira minha irmã tinha crise era partia tudo era extremamente violenta e eu eu amava muito a minha mãe ainda amo mas eu sentia a cara eu conseguiria sobreviver se eu tivesse perto dela não não iria ser possível para mim e foi muito difícil ter que deixar a minha irmã mais nova para trás na altura eu eu sei que ele ressente muito por causa disso e na hora que eu posso fazer eu não vou mudar o passado e sei que foi o melhor que eu fiz para mim no momento cuidar com a toxicidade de avô ainda assim eu conseguia lidar melhor com isso de alguma forma minha avó não gritava não me batia era violência psicológica apenas mas era uma violência psicológica com a qual eu ainda conseguia lidar a melhor minha mãe era violência física psicológica e isso está mal assim então passei muito quando eu para a escola e quando andava com os meus colegas etc eu sempre mostrei um lado muito divertido um lado muito boas vagas porque na realidade eu queria tanto abstrair-me de todo o drama que eu tinha em casa todo aquele sofrimento todos os gritos todas as todas as acusações e todas as situações que me criavam culpa de tipo ok vou porque eu sentia-me tão preocupada porque eu via tipo as minhas colegas tinham as minhas colegas tinham uma amizade uma semanada o que é que fosse tinham sapatos marca e eu nunca tinha nada disso tinha sempre as coisas mais simples não tinha dinheiro para comer fora não tinha dinheiro para sair eu recebia mas isso não ouvia para mim então eu queria fazer parte eu queria me sentir muito grave hoje em dia eu sei que isso não é o mais importante mas uma teenager fica ai então fazia isto eu fazia coisas depois me arrependia tirava dinheiro cheguei a tirar a minha também o meu tio e e claro que ele descobriu foi óbvio e ficou extremamente chequeado comigo porque ele não deu toda a razão mas e e estas coisas que eu fazia quase como se fosse ah é vocês não me deixam ter ou seja integrar ou não me deixam viver as coisas que os meus colegas vivem ou whatever então eu vou vos punir e porque eu sentia portanto da parte da minha mãe e da minha avó principalmente da minha avó que se eu não fizesse as coisas que ela queria que ela fizesse ela tinha todo o direito de me punir tirava-me coisas que eram minhas mexiam nas minhas coisas havia coisas quando os meus ensinos apareciam ela arrumava-me o quarto o meu quarto estava sempre desarrumado acho que era uma das formas que eu tinha de ter controle sobre uma forma descontrolada de ter controle sobre o acesso que a minha avó tinha porque era muito mais difícil de a avó encontrar a determinada das coisas se tivesse arrumado do que se tivesse arrumadinha era tudo mais fácil e ela ainda assim avistava todas as minhas coisas é muito difícil conviver com uma pessoa narcisista e a minha avó tem todo o perfil narcisista e mais tarde descobri também uma energia maligna eu sentia realmente peso quando eu estava à casa era um peso enorme eu não sei explicar eu sentia isto e da altura eu era sensitiva como eu sou hoje mas da altura eu sentia que aquilo era pesado eu queria estar sempre fora e então eu sentia muito tão culpada e ontem eu estava a rever todas as questões da culpa etc e eu vejo que as pessoas não falam disso as pessoas em geral não falam olha eu roubei tirando da carteira da minha avó ou roubei sei lá qualquer coisa o que é que seja mas tipo as pessoas não falam isto as pessoas não a verdade não é congratulada não é por mais feia que ela seja a verdade não é congratulada e às vezes é necessário esforçar a verdade se nós não falarmos das coisas menos boas que nós fizermos se nós não falarmos porque é assim até posso dizer olha a minha tia que fiz eu não sei o que mas será que te arrepelheste pá eu arrepelhei-me porque eu sentia-me sempre culpada por isso não é sentia aquela culpa por um lado sentia o prazer mas é tal coisa é a busca do prazer imediato é a busca da com recompensa imediata ou seja foste ferido e queres uma recompensa foste magoado porque queres uma recompensa no meu caso era assim eu era magoada pela minha avó eu era uma tratada pelo meu tio era enfim e eu achava que é vou definir vou definir desta forma e era isto que eu fazia já eles eram ok fizeste isto agora vais ser punida de outra forma não é vou-te massacrar todos os dias com esta situação que tu fizeste mal vou-te massacrar todos os dias por vou-te chamar preguiçosa vou-te chamar porca babalhoca etc etc vou-te massacrar da pior forma possível e então esta era essa já é uma violência psicológica diária que era constantemente infligida sobre mim e eu lembro-me que eu não eu não que às vezes eu ficava a olhar e e dizia assim mas porquê estás a fazer isto porque que e às outras descobri que eu tinha que reagir e a minha reação era muito apressiva muito apressiva e eu tinha consciência que as minhas palavras iam ferir muito eu não assultava muito eu só assultava eu só dizia aquilo que era necessário que eu tinha consciência queria ferir aquela pessoa minha avó principalmente e eu senti-me mal porque eu vou sempre sobre ser uma pessoa manipuladora e dizer que eu era uma ingrata que era isso era aquilo enfim que ela é que era uma vítima enfim que as pessoas à volta dela eram ativadeiras as violências dela etc e na realidade quando despertares espiritual e com a não era nada disso as pessoas as pessoas que usam magia negra elas os demónios que elas invocam alimentam-se precisamente da energia delas da energia das pessoas que estão a revelar e trazem-se e trazem doenças e trazem doenças e alimentam-se a dor da magia e porquê? porque as pessoas não expressam as escondem todo o seu lado negro todo o seu lado mais feio as escondem-se e por isso é que quando tu escancaras a verdade as te dizer olha sim fui eu que fiz fui eu que te tirei ao fio e depois eu era massacrada por ter dito a verdade então eu percebi que opa mas espera aí se eu dizer a verdade eu vou ser punida por dizer a verdade então eu não vou dizer a verdade eu vou-me calar e assim foi eu calei-me comecei-me a calar e fazer e a negar como se não se negar se isso era benéfico para mim naquele momento era e mais tarde bem eu pelo menos não ia voltar a ouvir não é aquela cena sempre queria que eu acalasse por dizer a verdade mas antes e eu queria estar a ouvir vezes em vezes a coisa é sempre a mesma coisa hoje em dia e depois de ouvir falar perceber a história dela já depois de despertar espiritual em que houve uma série de coisas que e houve uma série de padrões que eu tinha e que eu tive que cortar com eles um deles foi essa questão do roubo de tirar aquilo que não era meu porque deparei-me com uma situação em que eu estava na porcaria não tinha dinheiro nem para comer mas eu era uma pessoa muito poderosa a nível espiritual eu conseguia ler as pessoas eu consigo ler as pessoas eu consigo ver o seu futuro eu consigo orientá-las com um caminho mais seguro um caminho mais e uma dessas pessoas quando eu saí de casa que saí com o meu mal à frente até atrás porque a minha avó tornou-se demasiado confortável desconfortável com a verdade porque eu descobri aquilo que ela fazia e irritei-me e disse-lhe na cara disse-lhe sei aquilo que fazes e a minha avó negou 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 como se não houvesse amanhã e e acho que eu já não se entende eu estava a ser assolada por demónios todos os dias todos os dias eu estava a sofrer ataques espirituais fortíssimos mas fortíssimos mesmo eu lembro de acordar a meia da noite e as minhas pernas chegarem totalmente paralisadas eu saio de manhã de casa eu não tinha energia a minha energia tinha sido toda determinada e que confundo eu estar assim a sua altura eu tinha um amor enorme para uma pessoa que era chamava-se Bruno e e que eu tive de me afastar não é eu tive de me afastar porque ele tinha outra pessoa que ele tinha os seus compromissos profissionais ele tinha tudo e eu sabia que eu não cabia na vida dele e que também não os nossos aquilo que eu sentia para ele não era correspondido então eu não podia mais eu estava falida estava sem sem apoio sem dinheiro sem nada e então foi muito eu confiei em Deus só entreguei a Deus eu estava com uma depressão profunda confiei em Deus eu disse assim Deus ajuda-me eu não sei o que vou fazer nessa altura sabendo que não não tinha dinheiro e tudo mais já assim eu lutei porque houve uma altura em que eu disse eu não queria mais tirar nada de ninguém porque com a espiritualidade eu comecei a perceber que eles eram as consequências de tirar aquilo não é nosso seja energia seja dinheiro seja o que for o universo um dia vai nos tirar mesmo não é então a noção ou seja a noção das esquecês financeiras esquecês de amor é tudo uma é tudo uma ilusão criada para nós começarmos o outro para nós competirmos com aquilo que é do outro para nós não termos capazes de para nós não sermos capazes de aceitar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos e criarmos realmente uma possibilidade diferente então eu pedi pedi muito pedi a Deus e eu chorava eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço eu entrei num ponto em que eu estava totalmente perdida eu não tinha amigos mas não me levam a afastar mas todos na altura e houve algumas coisas aqui mesmo me afastar porque estavam-me já a fazer também mal espiritualmente falando e eu vim de tola de sozinha e a única coisa que lhe restava era a fé eu estava sem dinheiro eu estava com dívidas e eu tinha fé que eu estava com dívidas e eu estava com dívidas e eu estava em si Fez muitas questões ao meu tio porque eu envia Uma outra pessoa me disse para fazer uma coisa para me proteger As coisas que ela enviava realmente começou a fazer falta Que era uma garrafa com azeite, alquilho e eu já não acho que era alho Não consigo lembrar o que era mais... É verdade aquilo começou a ter efeito e uma vela ao lado Para absorver aquela energia toda entre os domes Porque sempre que a gente está numa situação muito difícil Quando nós conseguimos levar a nossa energia suficiente para Para ver as coisas de uma perspectiva diferente Não consigo mexer dali E foi isso que aconteceu Fiquei a fazer aquilo E a volta desse medo de fogo A volta é muito medo de fogo Hoje eu vi por sempre Fogo significa ver o inferno E então Eu fui Eu fui Fazer aquilo E eu pedi aos pratos velhos Pelos sapatos velhos Pedi aos arcares de arcares de Miguel Todas as noites E eu tinha muita, muita proteção Porque eu sabia Eu sabia que era muito que ia ser no inferno Consegui Consegui Não sei como Ainda hoje estou Mas foi Mas foi muito difícil Mas foi muito difícil Matiu 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 As mulheres Ele está ajudando Porque a minha avó Não porque Ele quisesse me ajudar E até mesmo para ser assim Mas porque eu queria que ele me afastasse de casa, eu sentia-me literalmente desrecaçada. E foi... Eu tinha dívidas, então o que ele fez foi um... Foi um grande despedido do exército, a pagar as minhas dívidas, pagou as minhas dívidas. E alugaria-me um quarto durante seis meses para eu me orientar e depois... É o que me virá a sobe. E eu aceitei, tudo bem, e foi... E disse, olha, mas eu preciso... Me ajudes... Com algum dinheiro porque eu não tenho trabalho de espírito, eu não tenho tempo de sentar. E eu... Eu amo porque ele não tenho. Mas... Eu queria muito pouco. Eu só fiz isso pela lei e... Eu... Ao ver... Ela é um bom filho, não é? Eu só fiz isso pela lei. Porque agora eu queria passar pela... Pela... Ter... não me querer... Quer ver muito bem, mas... Ela pode ser má, mas eu também... Então, ela ajudou-me a convencer o filho a fazer isso. Eu aceitei a ajuda, mas foi horrível. Eu andei à procura de casas, porque ele foi o primeiro em casas, mas depois a filha ela já não podia dar a sua mulher, não discipulou um teto máximo, não disse, se eu procurasse um quarto mais longe de casa, porque eu queria realmente afastar-me de toda aquela atrocidade, já não, tinha que ser mais perto, enfim, tinha que ser perto de casa, parei, ou seja, eu queria que eu ainda ficasse ali para acolir a avó, etc. E foi muito difícil, então fui parar, já em desespero, para uma casa que era habitada por uma moça que era ex-toxical pendente e tinha uma filha. O quarto não tinha chave, estava bem assombrada daquela casa e então tinha uma colega de quarto. entretanto comecei a falar com essa colega de quarto, essa colega de quarto parecia muito querida, muito fofa, etc. A começar-vos a ser amigas e tal, e eu comecei a ajudá-la a sair, e às tantas ela viu que ela estava numa situação extremamente vulnerável e aproveitou-se disso para fazer uma coisa horrível. Eu não vou contar aqui neste vídeo, mas ela usou-me de uma forma que não horrível, porque ela tinha o poder, não é? Ela estava a trabalhar e ela podia me ajudar a pagar as contas, e eu devo muito a ela, mas ela realmente colocou bem situações que eu nunca imaginei lhe importar e colocaram o poder a casa dos meus valores. E foi aí que eu disse a ti que eu tenho de sair desta situação e ela tratou-me e fez-me passar assim por situações mesmo molhantes e eu não merecia. Eu acabei de ver, vezes e vezes sei quanto as malas dela de um sítio para o outro, ela andava a fugir do ex-marido, enfim, a cena mesmo, mesmo a filme. Enfim, mas já passou. E portanto eu consegui sair, mas tive de regressar à casa da minha avó, já sabia que ia passar pelo inferno, mas já tinha outra ferramenta que me ajudava a superar isso da forma mais leve e consegui. Estive há alguns meses e consegui jantar-me a suficiente para sair com os meus próprios pés, com o dinheiro que eu tinha conquistado pelo quarto. E então, foi, para mim foi o sentimento de, e foi plena para mim, foi quando entrámos em confinamento. Eu disse, eu vou sair, se eu não consigo estar aqui. Não consigo. E fui. E foi maravilhoso. A sensação de eu tipo, ok, eu consegui sair, eu consegui sair pelos meus próprios pés. E, mas no entanto, estava sempre um vazio dentro de mim. Primeiro porque eu não tinha superado, eu estava com uma depressão. E ainda estou, ainda estou a superar-me depressão porque foi muita coisa e foi tudo ao mesmo tempo. E era desilusão, outra desilusão, outra tomba atrás tomba. E eu ficava assim, ah mas quando é que eu vou ter paz, quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou poder, tenho que respirar fundo e dizer, ah, graças a Deus tenho visto que eu tenho todas as pagas, toda vez tenho visto que eu tenho todas as pagas, vou fazer aquilo que eu gosto, enfim, estou liberta de todo este fardo, todo este peso. Eu vi a sensação de que era um desafio, outro desafio, outro desafio, mas não havia nada que realmente bom que equilibrasse tudo aquilo. A única coisa boa que a mim me equilibrava e que me reerguia, tipo, quando eu estava a querer cair, era a minha ligação com as minhas guias, com a espiritualidade. Essa era a única coisa que era o meu pilar, era mesmo o meu pilar. Mais tarde depois eu conheci também duas meninas extremamente especiais. de salva-me a ver este vídeo. Ajuda-me muito e realmente. Sempre que tenho e tiveram um grande papel na minha vida. Mas eu precisava de me afastar, não delas, mas da mãe, da avó, porque precisava de me reencontrar, precisava de me reencontrar. Precisava de deixar dedicar tanto a minha vida só ao outro e passar a dar aquele amor, aquela atenção que eu tanto procurava, não é? A mim mesma. E foi isso que eu queria fazer. E então... Então eu precisava de ser... Eu precisava desta... Reencontrar. Isto porquê? Eu ficava assim... A vida das pessoas caminha, não é? Não tenho tantos altos e baixos como a minha. A minha está sempre. Estás a ver? Quando eu acho que vou levantar-me, quando eu acho que realmente as coisas vão começar a funcionar, elas não funcionam. E depois eu comecei a perceber, quando disseram que minha avó enviava-me coisas e era muito mal olhado, realmente eu percebi que eu estava... Eu não estava... As coisas não estavam simplesmente a ter obstáculos por algo que eu fizesse, mas algo que também havia uma influência que estava a criar constantemente obstáculos na minha vida. E a única forma de eu superar isso seria cultivar realmente a minha força em meu poder pessoal. E... Lutar contra a corrente. Camar contra essa corrente. E... E os meus relacionamentos nunca deram certo. Eu sempre me cruzava com pessoas que não... Ou que não estavam disponíveis. Ou que... Ou que me viam como... Sei lá... Um objeto. Me viam como uma poça. Ou como me viam... Eu não queria ser vista dessa forma. Eu não queria ser tratada de uma... De uma forma... Eu não queria ser objectificada, não é? Não queria esse tipo de relacionamento para mim. Porque eu tinha visto ao crescer e... As minhas colegas e tudo mais... Elas traziam essa energia. Ou seja... Elas tinham relacionamentos muitas vezes. Aquelas gostavam, doavam e tal. Mas... Não havia respeito. Eu havia respeito útil. Talvez... Talvez... Talvez elas estavam a fazer coisas por trás. E... E eu também. E havia ali... Sabe... Uma... E eu ficava assim... Mas eu não quero... Não é este tipo de relacionamento para mim. Eu quero um relacionamento baseado em algo real. Em lealdade. Eu quero realmente sentir que posso contar com a pessoa com quem eu estou. E eu quero que a pessoa tenha realmente disponibilidade para mim. Não quero dizer que a pessoa esteja lá 347 e que isso não existe. Isso é impossível. Mas... Eu queria ter alguém com qualquer excesso de fogo. Realmente se eu precisar, não é? Talvez... Talvez de um parceiro. E de... Alguém que me... Ampare. Quando eu... Quando eu tiver... Um momento em que eu não posso ser forte. Porque durante toda a minha vida tive que ser forte. Tive que... Tive que... Amparar as pessoas estavam à minha volta. Tive que amparar a minha e... Estava à minha volta. E... Um espírito. É um espírito. É um espírito guerreiro. E... Eu sou muito grata por ter essa força. Ter essa capacidade. Mas... Eu não posso... Ser... A bengala de alguém. Quando... Não... Não consigo amparar a mim mesma. Então... Eu decidi amparar a mim mesma. Eu decidi dedicar-me a mim mesma. Eu decidi desenvolver a minha autoestima. Desenvolver a minha autoconfiança. E realmente dar passo em prol daquilo que eu realmente queria. Que era ser de alguma forma. Um... Um... Um exemplo. Não é? Eu não queria mais ser... Ser uma... Uma pessoa que não... Não faz aquilo que prega. Não é? Então eu decidi realmente fazer aquilo que eu pregava. Aquilo que eu aconselho aos outros. Eu decidi fazer a minha autocura. Eu decidi comprometer-me com a minha... Para o desenvolvimento. E fiz... Fiz constações familiares. Ah... Fiz mesmo cores que entretanto acabava por canalizar. Enfim. Fiz cursos também com Edgar Martins. Fiz biocineses. Com o SPOP Mind Labs. Enfim. Fiz uma série de coisas que me ajudaram a transcender várias limitações. Aos poucos. Eu fui transcendendo. E eu... E depois... Durante... Oito anos. Portanto... Foi... Ou seja... Eu tive... Eu tive em... Celibato. Tive em celibato. Antes de conhecer o Bruno. Já estava em celibato. Porque... Tinha... Tinha... Uma afastada por outra pessoa. Foi quando eu comecei. E então entrei em celibato. No período celibatário. Que eu não tive sexo com ninguém. E... Mesmo... Quando... Disse alguém era o que ia... Tipo... Era assim que realmente gostasse da pessoa. E... Mais tarde... Já... 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 Encontrei o rapaz que... Infelizmente... Tive uma atração assim... Muito... Muito forte. E eu estava a ser muito querido. Porque estava 8 anos sem ninguém. Estava a ser fazeirado. E então... Acabava-se de desenvolver. Fisicamente. Uma coisa muito... Muito... Enfim... Mas... Descobri... Pai... Ao terceiro encontro. Não é? Sim. Nós... Vivemos a mesma casa. Por mesmo... O quarto... Era ao lado. Era muito fácil. Porque assim... E... Descobri que ele era casado. Tinha filhos. E... Mas que eles não estavam... A viver aqui. E foi assim... Um baque... Muito doloroso. Mas ainda assim... Eu já... Estava... A via... Aquela paixão. Não é? E foi muito difícil. Porque ele era extremamente frio. E ele sempre... Nunca me prometeu nada. Geralmente... Sempre disse que... Eu... 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 Era muito frio. Só sexo. Mas... Por um lado... Sabia que ele gostava de mim. Mas... Não me mostrava. E... Então... Chegámos a esta altura. Esta altura das festividades. E... Até foi essa situação que me vou fazer neste vídeo. Porque... Eu... Estava a me recordar. Estava a ver toda aquela tristeza. Toda aquela dor. que eu. Toda aquela setibete de... 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 Ver... Mas anos a passar. E... Eu... Não consigo encontrar a alguém que... Seja... Realmente o meu companheiro. E eu lembro nós no dia 24 tivemos um filme e tudo mais, foi tipo assim bem engraçado e no dia 25 tornou-se frio outra vez, ainda que falou, ainda passei-me a fazer algo especial da passagem do ar e o tio tirou-se o quadro, três quer saiu, dois, e que durou-me completamente e eu fiquei distraçada, passei novamente, passei mais de um ano, não era o primeiro que estava a fazer, sozinha e sem ninguém e foi muito difícil para mim e foi aí que eu, este ano, este ano, já passei a verdade e foi aí que eu disse, eu não quero mais receber sócios na minha vida, eu não quero mais, eu quero cortar todos os alimentos tóxicos no meu dia, foi assim, foi assim, na cena que eu disse, epá chega, eu não vou mais sofrer desta forma. Iamos sem falar alguns dias e eu, portanto, decidi, eu vou-me embora no final de mês, avisei, etc. e fui embora. E antes de me ir embora, tenho conciliados, eu lhe falo, eu vou-me embora e eu senti que ele ficou, eu estava à espera, mas esteve sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito pesqueira e, enfim, repara-se, eu sou muito pesqueira e carinhosa e, enfim, há coisas que eu realmente gosto de fazer. E ele dizia, ah, estou às vezes a mais, assim, assim, e, entretanto, isso é uma coisa que eu devo-me esquecer. Sabes o que é que é? Sabes quando umas coisas são demais, tudo o que sobra é resto. E eu fiquei assim, adeus, eu estava, ia parar, não é? A quantidade, a quantidade de beijos que eu dou, a quantidade de carinho que eu demonstro, não é? A forma de uma monstra carinha, há restos. E eu, naquele momento, disse assim, mas porquê que estás aqui a fazer? Porquê que estás aqui a fazer? Tu vales muito mais do que isto. Tu vales muito mais do que isto. E esse foi o momento crucial em que eu disse, bem, eu já tinha tolerado muita coisa dele, por gostar dele, tinha tolerado muita coisa. Mas aquele foi o ponto final. Foi mesmo o ponto final. Então, ele decidiu afastar-me. Afastar-me de beijos. Porque, a partir do momento em que ele disse aquilo, é como se tivesse literalmente fechado, não é? O meu coração estava aberto e eu assim, estás a ver? Eu tranquei todos os sucessos que eu poderia ter ao meu coração. Porque perdi, perdi todo e qualquer interesse dessa vez, por ele naquele momento. E foi muito difícil. Ele não era uma pessoa afortunada em termos de dinheiro. Nunca foi isso o meu, mas foi esse o meu ponto de interesse. E agora, pronto. Seja regra geral que as viés procura, não é? Alguém que tenha posses, enfim. Não, eu quero alguém que realmente goste muito, não é? E que eu possa amar também, eu possa dedicar. Que eu possa mostrar, tanto no meu lado mais carinhoso, como no meu lado mais... Que eu possa ser a mesma, não é? E que seja também, de algo. Porque eu sei que posso ser uma pessoa que eu quero. A pessoa que chega ao meu lado possa contar. E é isso que eu quero também. De alguém que seja... Mas essa situação e toda essa desilusão e toda a dor que essa situação me trouxe. Também me trouxe a consciência de que eu valia mais do que aquilo. Que eu não... Que eu não tinha que passar com... Não tinha que estar com alguém que me fazia sentir mal. Que eu não tinha que ficar sozinha. Eu só decidi voltar a ficar sozinha. Decidi voltar a ficar sozinha. Mais tarde, eu também fazia também a leitura da aura. Há bom, não são muitas pessoas e aqueles sentimentos. Para tentar superar... E as posturações também. Que me ajudaram nisso. A Dra. Joana Duarte. Para tentar superar toda aquela dor. Todo aquele sofrimento. Toda aquela situação. Toda aquela sensação de importância. Eu queria tornar-me. Quero sempre. Ser a melhor versão de mim mesma. Mas como é que eu poderia ser a melhor versão de mim mesma? Se haviam situações entre mim. Que criavam... Intecídios. Bloqueios. Até assim não pode ser. Até conseguir. Não é? Como é que eu vou aceitar uma pessoa assim? Como é que eu aceito uma pessoa assim? Isto é muito difícil para mim. Enfim. Foram boas. Foram... Foi esse momento que eu voltei novamente. Foi aconselhado a ter a esvaletura. Ao voltar para casa da minha avó. Eu fui. Tentei fazer hiprose. Apenas para o terapeuta que era excelente. Ele era excelente. Fazia coaching de... Negócios. Negócios. De criados. Enfim. Autoimagem. Enfim. Mas... Fiz a sua escolha. E não consegui fazer a hipnose. Aquilo que eu realmente fui procurar. Naquele momento. Não foi feito. E... Aquilo para mim foi assim. Uma desilusão daquela. Não nasilus. Pronto. Então... Eu percebi que... Tinha que mudar. E... Voltei para casa da minha avó. Ainda já era minha avó da linha mais pesada. Muito mais pesada mesmo. Foi bom para resgatar e para descobrir alguns poderes que eu tinha. Que eu nem sequer sabia que existia. Foi bom. Desenvolvi esses poderes. Mas... Era... O inferno. A roupa. Magiada. A roupa cheia de magia negra. As pernas. Peso por tudo que eu quero a lado. Eu sentia a espetar-me. Eu estava na cama. A espetar-me. Coisas a agarrar-me. Foi assim... Foi horrível. Foi horrível. Foram um pouco chineses. Mas foram... Muito, muito intensos. E... Eu decidi então... Pai... Tanto fui pedir concedido. As cartas. Já estava a tornar-se infernal. Falei que a minha avó perguntei. Ouvi tudo o que eu precisava de ouvir dela. Dei-lhe o amor que eu podia dar naquele momento. Porque naquele momento eu já não fui... Como se estivesse em guerra. Fui... Mesmo para... Fechar aquele ciclo. Para... Dar tudo o que eu pudesse. Tentar... Sei lá... Tirá-la daquele buraco. Mas não andava. Não. Ela estava num buraco tão fundo. E ela se encontra-se num buraco tão fundo. Que não dá para... Resgatar. Uma pessoa que quer lá ficar. Eu confrontei. Um dia... Me dávamos sozinhas. E disse... Tu... Tens de sair aí. Se tu precisares de ajuda para sair aí... Eu ajudo-te. Veja... Podes continuar assim. E ela disse... Eu não quero. E foi quando ela verbou. Eu não quero. Que foi o meu ponto de interpretação. Eu não quero. Eu não quero. Se eu quero ascender. Se eu quero criar realmente uma vida de luz. De alegria. De paz. De amor. De consciência. Sabedoria. Eu não posso... Estar a puxar. Ou tentar puxar. Alguém da lama. Quando a pessoa quer estar na lama. E... Eu disse... Eu... Eu vou... Eu vou sair daqui. Eu vou sair de casa. Pode sair melhor que... Mas eu sim. Pois é. E eu sabia que ao sair eu nunca mais ia voltar. E foi difícil. Para mim. Porque ao mesmo tempo eu sou muito grata ao meu avô. Porque... Se não fosse ela não seria o que eu sou. Não é? Mas... Eu não podia mais ser alimento dos memónios que ela chamava. Não é? Eu não podia ser mais alimento da energia dela. O poder que ela achava que tinha. Que era autodestrutivo. Que era autodestrutivo e estava a destruir-me também. Então eu saí. Eu saí. Não há muito tempo. Porque... Em setembro deste ano. Com a minha roupa toda mageada. Toda. Toda. Toda ela. Toda ela mageada. E... Ainda tentei levar com alguém sal. Mas é que ele estava tão forte. Tão forte. Que... Tive que... Desfazer da roupa. E foi extremamente difícil. Porque já tive... Um guarda roupa já feito. Com tudo. Botas. Chapatos. Tudo em relação a uma coisa. Foi... Construído com muito esforço. E... Fiquei sem nada atraver. E... Pensei... Outra vez. Por ter de recomeçar. Do início. Mas... Eu sei que Deus nada nos tira. Se não nos quisermos. Se não tiver problemas. Temos a grande delas para nós. E eu precisava me libertar daquela velha energia. Não é? Eu precisava mesmo libertar de toda aquela velha energia. E então agora estou aos poucos a reconstruir tudo novamente. Todos os dias. Não. Todos os dias. Eu sei que me enviam um feitiço negativo. Tenho consciência disso. Sinto cada vez que ele chegou até mim. Tenho consciência de quem os faz. Que ele nos envia. E... Hoje em dia já consigo ter... Formas de... Ah... Não ficar coer. Com essa negatividade. Ou talvez já... Não permitir que ela entre em totalidade. Eu sei que só vou conseguir... Ahm... Ser o escudo. Quando eu estiver num nível de positividade muito maior do que o que me encontro neste momento. Mas eu estou a caminhar para lá e eu consigo. E... Uma coisa que Deus nunca me deixa faltar é a força. Desde nos momentos mais difíceis. Eu lembro-me que antes de ficar... Perdi tudo... E... Naquela fase que eu tinha ficado na minha vida. Na hora das sessões do manda. Apareceu uma entidade que representava a energia do Oxalá. E disse-me... Sempre que ao ver... Nunca há de faltar o pão. Não há de faltar o pão. Não se não podes me pesquisar este chão. Eu não tinha dinheiro. E a primeira vez que eu saí por causa do meu avô. Que a ajuda de uma ativa. A ajuda que ela disse para dar mais dinheiro. E depois aquilo para não dares. E a única coisa que eu falei foi... A dinheiro para o passo e... Mais nada. Não é por passo isso que deu para fazer mudança, eu fiz a mudança, acho que eu tenho que comprar um passo, já não me lembro, não me lembro se comprei um passo ou não, acho que comprei um passo, bem, eu só sei que fiquei com tipo 10 euros, o que foi, para comer, não saber como é que eu fiz, diferente de tudo, foi, foi muito hard, e o que eu comi era pão com manteio e leite, quando havia possibilidade de comprar leite, quando eu havia, ia só pão e botei, e foi assim que eu me botei durante vários meses, e é isto, hoje em dia eu sou muito grata pela comida, eu nunca, eu, parece que às vezes diga, quando eu digo às vezes isto às pessoas, as pessoas ficam, ah, no telco, os clichês das cenas, tu já sabes o dia à manhã, muitas vezes a gente dá as coisas como garantidas, a gente tem as coisas e, acha que, ok, não te queixas que tens pouco, tens coisa em casa, tens carne, tens peixe, tens, e lhe dizes que tens pouco, mas como assim, tens pouco, tens fartura de comida, não tens, e tens a pensar que tens pouco, e há pessoas que estão a ter a ver com o prato para comer, a gratidão é algo tão forte, tão necessário, porque muitas vezes nós estamos a olhar para o prato dos outros, estamos a olhar para as coisas dos outros, e ali a realidade temos tudo, temos muito mais do que o suficiente, essa foi o meu pouco para mim, e foi dolorosa, mas necessária, dolorosa, mas necessária, então, eu estou a partilhar a minha história, ela está um pouco resumida, não é, mas, eu estava a sentir isto e senti que eu tinha, tinha muita mensagem de tirar a máscara, tirar a máscara, e hoje decidi tirar a máscara, ser quem eu sou, e mostrar que eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, e todos nós passamos por situações difíceis, a maior forma como nós vamos lidar com essas situações, é que vai fazer diferença, se vamos tornar pessoas melhores ou não, ok? Pois é tudo.